Olá, amantes do direito! Sejam bem-vindos ao canal O Direito e Eu. Eu sou o Samuel e hoje eu vou te convencer da importância de ter um perfil no LinkedIn. Se tem uma rede social que eu indico que você tenha, além do Instagram, é claro, para acompanhar o canal, participar dos estudos de caso, das enquetes, ver os livros que eu estou lendo, entre outras coisas, é o LinkedIn. Se você está iniciando o curso de Direito, é recém-informado, está começando a entrar no mercado de trabalho, é o momento ideal para você criar o seu perfil se você ainda não o fez. Eu já aviso que esse vídeo não é patrocinado, infelizmente, o LinkedIn poderia ter patrocinado esse vídeo? Poderia, mas não patrocinou. Vou passar aqui essas dicas porque realmente é muito importante saber sobre essa rede social para o seu futuro profissional. Obrigado de nada! Aliás, quando tiver um vídeo patrocinado aqui no canal, eu vou colocar isso de forma bem clara para ser bem sincero com vocês, certo? Não é o caso desse vídeo. E antes de tratar desse assunto, de falar sobre a importância do LinkedIn, o que é esse LinkedIn, já pausa esse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, corra aqui embaixo, clique em inscrever-se e ative as notificações clicando no sininho. Assim, sempre que sair vídeo novo para ajudar você na sua vida profissional, pessoal, estudantil, você será avisado. Então, vamos lá! O que é o LinkedIn? O LinkedIn é uma rede social voltada para o ambiente empresarial. Ela existe desde 2003 e conta com mais de 500 milhões de usuários em todo o mundo, sendo que mais de 30 milhões estão aqui no Brasil. Na plataforma, você cria uma espécie de currículo virtual. Lá você informa o seu trabalho atual, seu interesse, suas competências, o que você já fez, cursos que já fez, cursos que já deu, artigos que já publicou, entre outras informações relevantes para te posicionar ali no mercado de trabalho. A rede social conecta tanto profissionais com empresas, como profissionais com profissionais. Lá é possível encontrar ou anunciar vagas de emprego e também criar conexões com outros usuários através da amizade. Você pede uma solicitação de amizade, como no Facebook mesmo. E assim, aumenta seu networking, aumenta sua rede de amizades, que pode te ajudar a conseguir um emprego melhor ou a se tornar mais visível para alguma empresa. Em resumo, o LinkedIn é um Facebook voltado para a área profissional, para a área empresarial, que trata de assuntos, de postagens, de informações relacionadas à sua carreira, a carreira de outras pessoas e a também de empresas. É um local para a busca de novos parceiros, novos empregos, novos funcionários e novas oportunidades empresariais. E qual é então a importância de ter um perfil no LinkedIn? A plataforma chegou a um nível de importância tão grande que milhares de empresas já possuem perfil profissional nela, inclusive empresas multinacionais, internacionais, grandes empresas e está faltando você. E essas empresas procuram por lá pessoas que completam perfis de vagas de emprego, de outras oportunidades, através das ferramentas que o LinkedIn proporciona. E os usuários, por sua vez, encontram a ferramenta, uma forma de divulgar seu perfil profissional, de uma maneira extremamente voltada para o âmbito empresarial. Nada de GIFs, nada de vidinhos engraçadinhos, igual outras redes sociais. Não. Lá é voltado para você divulgar seus trabalhos, suas competências, o que você já publicou, o que você está publicando, escrever artigos e publicar os artigos por lá, indicar amigos, ser indicado. As pessoas podem colocar no seu perfil sugestões de competências que você apresenta e que você ainda não colocou por lá. Às vezes um amigo seu sabe que você é muito comunicativo e não tem essa informação lá. Ele pode sugerir para você acrescentar aquilo no seu currículo. Então é uma rede de ajuda, de troca de informação profissional entre amigos e empresas. É a manutenção de um networking profissional através de uma rede social. E muitas empresas hoje em dia, quando abrem vagas de emprego, além de outros dados, pedem também o perfil do LinkedIn dos usuários para irem atrás de outras informações profissionais. Existem algumas dicas para incrementar e para manter um bom perfil nessa rede social, que isso também é uma coisa muito importante. Aliás, está gostando do vídeo? Então já pause ele rapidinho e corra aqui embaixo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos, que assim você ajuda o canal a ser recomendado para mais pessoas e eu trazer também mais conteúdo de qualidade aqui para você. Mas sobre o perfil, como eu disse, é preciso ter um perfil bem feito, um perfil bem elaborado. E existem algumas dicas que podem te ajudar a manter esse tipo de perfil no seu LinkedIn, para não ter lá um perfil abandonado ou com informações irrelevantes, por exemplo. E para não deixar esse vídeo muito longo, muito extenso, eu criei um artigo lá no blog, o DireitoEU.com. O link vai estar aqui na descrição do vídeo no YouTube, onde eu coloco as dicas, as sugestões para você criar um perfil de sucesso, de qualidade lá no LinkedIn. Então acabando o vídeo, vai aqui embaixo, clique no link, confira o artigo lá no blog. E é possível também no LinkedIn você assinar uma conta premium, assinar um plano. Com isso ter algumas vantagens com o seu perfil, como ele ser mais visto, aparecer mais vezes, entre outras coisas. Mas eu utilizo o perfil gratuito e me atende perfeitamente. Aliás, recomendo que você utilize o perfil gratuito, explore tudo o que tem nele. E se um dia você achar que tem necessidade de pagar por um perfil premium, você faz isso. Mas eu acho que não precisa disso. O perfil gratuito, a conta grátis que eles disponibilizam, é o suficiente para você ter seu perfil bem atualizado. Você vai compartilhar seu link com quem te interessar, com empresas que te interessar. Então eu particularmente não vejo necessidade em pagar para ter uma conta premium no LinkedIn. Mas aí é o que eu disse. Crie sua conta grátis, alimente o perfil, conheça a rede social. E depois, se você achar que deve ou não, você paga uma conta premium. Eu acho que não precisa, mas aí é com você. E você, já possui uma conta no LinkedIn? Já conhecia o LinkedIn? Sua conta por lá é atualizada? Está em dia? Então vá aqui embaixo e comente. Coloque sua experiência com o LinkedIn. Ou se você não possui uma conta, o que você achava que era o LinkedIn, ou se nem sabia da existência. Coloque alguma experiência que você teve com currículos. Eu vou adorar saber sua história. Curto e respondo um por um. Certinho? Então é isso. Um abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí